E durante as próximas semanas, você vai conferir um balanço das principais ações do governo federal em 2019. Na primeira reportagem da série, você vai conferir as ações e estratégias adotadas pelo governo federal para combater a violência contra a mulher. Confira. Desde criança, esta mulher, que hoje tem 47 anos, sente na pele a violência. Na infância, foi a mãe, com os espancamentos frequentes. Depois, vieram os relacionamentos afetivos, três no total, todos marcados pela violência física, psicológica ou financeira. O recado que eu deixo aqui para as vítimas é que elas abram a boca, vão atrás dos seus direitos, adquiram conhecimento. Ele é uma arma. E quando você tem o conhecimento, ninguém te faz de besta mais, ninguém te derruba mais. Combater a violência contra a mulher foi uma das prioridades do Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos em 2019. Programas foram ampliados, como a Casa da Mulher Brasileira, que reúne num só local serviços como Delegacia da Mulher e Defessoria Pública. São Paulo ganhou uma casa este ano. Ao todo, o país conta com sete unidades. É um instrumento poderoso, é um equipamento poderoso na proteção da mulher, porque ela reúne toda a rede num único espaço. A mulher não precisa sair atrás da delegacia no bairro, a defessoria no outro, está todo mundo junto ali. Só que a casa, ela era só um formato gigante. Nessa administração, nós estamos apresentando outros formatos, casas menores para cidades pequenas. Então, ela vai acontecer, já está acontecendo. No próximo ano, nós vamos construir casas no Brasil inteiro. A partir do ano que vem, todas as delegacias do país terão atendimento personalizado para mulheres. Nem que seja uma salinha pequenininha, todas as delegacias do país estarão capacitadas para receber mulheres. Também para atender as vítimas de violência, foi lançado o projeto Salve Uma Mulher, que vai preparar 340 mil agentes de saúde e 150 mil profissionais de salões de beleza para identificar e orientar as mulheres que sofrem violência. Essa maquiadora já teve de cobrir marcas de agressão em clientes e também já foi vítima. Ela chegou no salão com o hematoma, assim, e muito sem graça e tentando disfarçar, né? Assim, tipo, tentando demonstrar que ela estava feliz, mas você via que ela estava assim, era meio sem graça. Ela pediu a maquiagem para tampar o hematoma e ela fez vários dias seguidos até esse hematoma desaparecer. As mulheres vítimas de violência podem denunciar no Ligue 180. Outro serviço telefônico é o Disque 100. Neste caso, ao discar 100, é possível fazer denúncias de desrespeito aos direitos humanos. Este ano, as duas centrais foram ampliadas, com a possibilidade de denúncias via aplicativo. No ano que vem, as denúncias também poderão ser feitas por pessoas surdas, por meio de videochamadas. Além de coibir a violência, o Ministério da Mulher, Família e Direitos Humanos promove cursos de empreendedorismo para mulheres e de qualificação para os jovens. Além disso, atende, por exemplo, comunidades remanescentes de Quilombo, com a construção de cisternas. Para 2020, a prioridade da pasta vai ser atender a infância. A Secretaria da Pessoa com Deficiência vai priorizar a criança com deficiência. A Secretaria da Mulher vai trabalhar a violência contra a menina. Eu não posso falar de violência contra a mulher sem esquecer a menina. Infelizmente, ainda somos o pior país da América do Sul para se nascer menina. A Secretaria de Igualdade Racial, povos tradicionais, como é que estão as crianças nos povos tradicionais? Então, o Ministério inteiro vai trabalhar de forma transversal e prioritária a proteção da infância.